Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a parábola do semeador, que está inserida no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Estamos entrando num novo capítulo, versículos de 1 a 9. A parábola diz o seguinte, vamos lá ler. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se, e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma das parábolas mais interessantes do Evangelho de Jesus. Nós agora começamos, as parábolas, que até então não tínhamos ainda estudado nenhuma parábola. Estamos na sequência do Evangelho, estamos no capítulo 13. E agora vamos ter, começar a surgir as parábolas, e a gente vai aí destrinchando. Essa parábola tem a primeira parte, que é a parábola em si. E aí depois tem uma outra parte, mais uma passagem. Aí depois Jesus explica a parábola. A gente vai estudar isso tudo em separado. Primeiro vamos estudar aqui a parábola, depois a gente vai ver a explicação de Jesus, que é a explicação definitiva. Vamos lá, palavra-chave, que é parábola, né? A expressão parabolé. Literalmente, colocar ao lado ou junto. Tem maior amplitude de significado do que as palavras portuguesas, provérbios ou parábola. Contudo, ilustração, abrange, também significa ilustração, né? Uma ampla gama de significados que pode incluir parábola e, em muitos casos, provérbio. Um provérbio engloba uma verdade em linguagem expressiva, não raro metafórica. E uma parábola é uma comparação, um simile, uma narrativa breve, geralmente alegórica, da qual se tira uma verdade moral ou espiritual. Se as escrituras usam a palavra parabolé com significado mais amplo do que o português parábola, isso a gente não pode dar dúvida. A gente vê isso em Mateus, capítulo 13, versículo 34, 35. Onde Mateus indica que fora predito a respeito de Jesus Cristo, que ele falaria com ilustrações, com parábolas. O Salmo 78, versículo 2, citado por Mateus nesse respeito, refere-se a uma expressão proverbial, machal. E para este termo, o escritor do Evangelho utilizou a palavra parabolé. Como se me entende o significado literal do termo grego, parabolé servia como meio de ensino ou de comunicação de uma ideia com medo de explicar algo por colocá-lo ao lado de outra coisa similar. A gente vê isso em Marcos, capítulo 4, versículo 30. A maioria das traduções em português simplesmente usa a forma aportuguesada parábola para traduzir este termo grego. No entanto, essa tradução não serve para transmitir o pleno significado em cada caso. Entendeu? Então, porque é mais do que o nosso termo parábola também, é a mistura de parábola e provérbio. É isso que a gente tem que entender. Vamos lá. A outra palavra-chave é semeador, semear. O método antigo de semeadura ou de lançar sementes na terra para o plantio em geral feito por se espalhar semente manualmente. Antigamente era espalhar. Hoje temos máquinas para fazer isso, mas antigamente era tudo semeado manualmente. O semeador lavava as sementes de cereal na dobra de sua veste ou num recipiente, tirando-as dali e espalhava-as diante de si com a mão num amplo gesto semicircular. Em Israel, a sementeira estendia-se desde por volta de outubro até a primeira parte de março, dependendo da espécie cereal a ser plantada. Então, era nesse período, a gente imagina Jesus falando sobre esse fato que era muito comum. Ele usava o cotidiano, as histórias da vida do indivíduo para fazer as suas explicações. E aí, no caso da parábola, ele pega o plantio, a semeadora, e faz essa parábola, que o semeador é muito bonito. No grego, essas palavras podem indicar exatamente o mesmo dia. Porque está escrito assim, naquele mesmo dia. Mas notamos também que, às vezes, é indicado um tempo indefinido. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, a gente vê um exemplo disso. Em João, no capítulo 14, versículo 20, e 16, capítulo 20 e 26, o termo é usado para denotar o tempo da profecia, indicando, assim, um tempo indefinido. Então, naquele mesmo dia, não é que seja no mesmo dia, porque pode ser um termo indefinido, pode ser em qualquer outro momento. A gente não pode radicalizar, falar no mesmo dia que aconteceu o fato anterior, não. E a gente terminou o capítulo 12, falando quando levaram, né, tem várias passagens aí do capítulo 12, falando sobre aquela questão da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus. E aí, tem aqui, naquele mesmo dia. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, pode não ter sido naquele mesmo dia, porque é um termo que pode ser indicativo de um tempo indefinido. Beira-mar, né? Tal como o Sermão do Monte, há também o discurso à beira-mar. O do monte foi no monte lá, né? Aí Jesus fez o Sermão do Monte. E esse foi um discurso feito à beira-mar. Ele entra num barquinho, fica na beira do mar, e as pessoas sentadas na beira da praia, e ele falando. Algumas pessoas pensam que esse detalhe dá uma ideia de que Jesus proferiu essas parábolas de uma vez só e na mesma ocasião. Mas Jesus proferiu mais parábolas do que as oito que há neste capítulo. Esse capítulo é interessante. Nós vamos estudar oito parábolas. Mas existem muito mais parábolas do que isso. Então, ao referir-se ao rei do céu, porque essas parábolas Jesus começa falando sobre o reino do céu. Marco tem duas parábolas que não são achadas aqui. E Lucas conta com mais uma ou mais duas, uma delas que também aparece em Marco. Dessa forma, não sabemos quantas parábolas Jesus proferiu nessa ocasião. E é certo que o autor deste evangelho, como era seu costume, reuniu diversas parábolas proferidas em diversas ocasiões e sob diversas circunstâncias para formar o terceiro bloco do ensino de Jesus. Gente, Mateus seguiu a sequência. É claro, na hora que Jesus estava numa parábola, ele não estava ali anotando de cabeça na hora. Mas depois que chegava a noite, ou que diminuía o fluxo de pessoas e tudo, ele começava a fazer anotações. E a gente tem que lembrar que ninguém tinha caderninho. Eram pergaminhos. Então, a escrita era mais difícil. Então, sempre era depois. Claro, com a memória ainda mais fresca, ele escrevia as coisas. E a gente tem que contar aí também com toda a inspiração que ocorria. Porque era necessário que as palavras fossem guardadas. E já que isso era necessário, se fazia essas anotações e se inspirava Mateus para que ele anotasse de forma mais fidedigna possível. Então, temos aqui uma sequência de oito parábolas. Será um período agora bem rico de estudo. Claro, o Sérgio do Monte foi riquíssimo. A gente não pode esquecer. Tudo de Jesus é riquíssimo. Mas agora nós teremos as parábolas. São tão famosas as parábolas, são tão interessantes, muitas vezes tão mal entendidas. E a gente vai ter oportunidade agora de tentar destrinchá-las e tentar esclarecer da melhor maneira possível para todos nós, para que todos nós possamos entender melhor esse evangelho tão maravilhoso, esses ensinos tão maravilhosos que Jesus nos trouxe. Vamos lá. Dando sequência aqui. E aí está assim. Se assentou, né? Jesus se assentou. Nos tempos antigos, mestres se assentavam ao passo que usualmente os ouvintes ficavam de pé. Dessa feita, Jesus entrou num barco para evitar a pressão da multidão e a fim de ter um lugar conveniente de onde pudesse proferir seu discurso. Se ele ficasse no meio da multidão, todo mundo ficaria querendo tocá-lo, porque as pessoas queriam, de alguma forma, ser curados. Então, havia uma necessidade para que ele pudesse proferir realmente essa parábola, esse sermão que ele estaria fazendo ali. Ele se colocou dentro d'água, foi para o barco, porque aí as pessoas não ficariam o assediando de tal forma porque dariam a oportunidade dele falar. Porque aquele momento era o momento de falar. E ele precisava deixar a mensagem que era o mais importante. Então, e isso é interessante isso. O costume, né? Os mestres se assentavam. Jesus cumpre e faz isso. Se assenta e começa com aquela calma, com aquela voz maravilhosa, penetrante, falar à multidão. E a gente fala assim, mas como é que Jesus se assenta dentro d'água, uma multidão em volta e como todos ouviam? Aí existem a propagação do som de forma estabelecida pela própria espiritualidade. Elas favoreceram isso. Elas pegaram as ondas sonoras e levaram a todos. Isso a espiritualidade consegue fazer com muita facilidade. Então, chegou a todos. Essa história de que está muito distante e não ouviu, não. Todos ouviram com grande clareza. a mensagem foi dada a todas. Jesus falava para multidões. A gente vê aí três mil, quatro mil homens, cinco mil pessoas e Jesus falando. Todos ouviam. Não tinha megafone, não tinha alto-falante, não tinha nada disso. A voz se propagava. Jesus fazia com que a sua voz se propagasse e chegasse a todos. Então, a gente vai olhando isso, vai vendo a grandeza de todo esse projeto que foi a chegada e a estada de Jesus na Terra. foi maravilhoso. Foi um tempo, gente. A gente não tem ideia do que tenha sido a psicosfera desse período. A presença de Jesus, as pessoas chegarem perto de um espírito com uma grandeza evolutiva dessa, deve ter sido uma coisa magnífica. E se nós tivéssemos estado lá, se ficamos por lá nesse período, desperdiçamos grandes oportunidades, porque hoje somos o que somos porque não aproveitamos aquela oportunidade. Eu não sei. A gente não pode dizer que estivemos lá porque temos bilhões de habitantes na Terra e seria uma agulha no palheiro nós estarmos por lá. Mas, se por acaso passamos por lá, perdemos a oportunidade. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola do semeador, que está inserida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que diz o seguinte, vou repetir aqui. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedegrais, onde não havia terra bastante e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu frutos um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir que ouço. É uma parábola lindíssima. Agora vamos entrar e vamos ter oito parábolas em sequência para estudar. A despeito da oposição, grande número de pessoas continuavam seguindo Jesus em seu segundo círculo pela Galiléia. A gente sabe que nesse período já havia uma luta muito grande para denegrir mais Jesus. Todavia, Jesus já sabia que aquela manifestação popular tinha pouco valor como é ilustrado na parábola seguinte. Talvez somente uma quarta parte do povo estivesse acompanhando por motivos verdadeiramente religiosos ou pelo menos por motivos verdadeiramente espirituais e pelo desejo de seguir e praticar os ensinos do mestre. A grande maioria queria cura ou estava ali por curiosidade. Então, não era a grande maioria que queria se transformar. As pessoas estavam buscando outras coisas que não eram muitas vezes a reforma íntima. A transformação das suas próprias vidas. Isso a gente tem que ter noção absoluta. E aí Jesus falava por parábolas. Pela literatura antiga de diversos povos fica-se sabendo que ensinar por meio de parábolas era comum. Não era nenhuma novidade. A literatura apócrita do Novo Testamento às vezes apresenta os apóstolos usando desse método, mas a evidência do próprio Novo Testamento o fato de jamais ver os apóstolos agindo desse modo. Até nos apócrita que estão fora do canão do Evangelho a gente às vezes vê os apóstolos também ensinando por parábolas. Mas no Novo Testamento não encontramos isso. Nem no ato, os apóstolos, nada. A gente não tem nada que diga que eles tinham essa capacidade de fazer ensinos através de parábolas. O que demonstra que isso provavelmente não passa de uma invenção para tornar os apóstolos mais semelhantes a Jesus em sua metodologia. É claro. A gente sabe que os apóstolos ainda não estavam no nível de Jesus. Nem estão até hoje. Nota-se que Jesus não só empregou as palavras mas igualmente o discurso comum mas a forma de sermão e também ensinou por meio da conversa sempre. Jesus usava muitas maneiras de pedagogia. A gente vê pedagogia moderna usando perguntas diálogos a gente vê parábolas é muita coisa que Jesus usou discursos os sermões Jesus usava de tudo todos os recursos pedagógicos Jesus usava para alcançar o povo. Então a gente vê isso com bastante clareza nesse ensino de Jesus e é por isso que Jesus se tornou o grande homem da humanidade a gente sabe que o evangelho é o livro mais lido no mundo as mensagens de Jesus ficaram eternizadas estão aí há dois mil anos não se perderam estão aí a gente vê isso bastante. Vamos lá vamos estudar agora as palavras pedacinho pedacinho a beira do caminho as estradas as ruas e atalhos no oriente comumente passavam às margens dos campos de trigo de cevada e de outras plantações e raramente esses campos tinham cercas ou muros não tinha naquela época hoje a gente vê nas plantações a gente vê cercas então na hora de semear a semente pode cair na beira do caminho mesmo hoje naquele tempo então nem se fala por isso quando a semente era espalhada naturalmente não cair somente na terra preparada para a semeadura mas também podia cair na terra pisada pelas pessoas e pelos animais isto é gente na terra batida já viu alguém já foi no interior já viu as ruas do interior lá que não são calçados a gente vê assim as cercas muitas vezes de arame farpado e o chão batido pisado aquele chão duro que é o chão que as pessoas circulam podemos imaginar que as aves se juntavam em bandos nesses lugares quando a semente era lançada a fim de comer e as que caíam na terra batida porque as que caíam lá nas porque o pessoal abria aquelas valas jogava semente para cobrir ali os pássaros não tinham como comer mas as que caíam fora eram comidas a referência aqui ao caminho é principalmente ao atalho que ficavam à beira dos campos ou que passavam pelo meio dos campos plantados então eram esses caminhos de terradura que não germinavam ali a semente e que os pássaros comiam e aí a gente vai entendendo Jesus falando do cotidiano daquilo que as pessoas sabiam ele não falou de coisas que as pessoas não iriam entender ele estava falando de coisas que as pessoas sabiam porque elas vivenciavam isso no dia a dia delas e aí agora temos solo rochoso onde a terra era pouca não indica solo recoberto de pedra mas solo que contém grande quantidade de pedregulhos geralmente na palestina lá no local onde é que Jesus viveu as encostas das colinas eram usadas como para o cultivo de diversas espécies de cereais sendo aradas na forma de terraços a gente indo aqui no Peru onde é que fica os incas eu estive lá em Machu Picchu em Cusco naquela área também a plantação é assim terraços nas encostas o pessoal usa isso usualmente a terra arada terminava nos limites rochosos das colinas além disso certas regiões continham alta porcentagem de terra coberta de pedregulhos alguns intérpretes dão preferência à ideia de que a superfície da terra era espalhada sobre a rocha sólida porque esses lugares podem ser vistos frequentemente na palestina portanto a irradiação do calor das rochas fazia a semente brotar depressa mas a mesma condição que propiciava o rápido desenvolvimento das sementes era lhes fatal em última análise porque não conseguiam criar raiz profunda a gente vê que olha só tudo o que Jesus falava é do cotidiano das pessoas eu estou aqui destrinchando os trechinhos só para a gente entender isso o que Jesus falava do cotidiano das pessoas o sol o sol a queimou e portanto não tinha raiz e secou isso é um outro trecho o calor que causava o rápido crescimento das sementes caídas em solo para entrego ficava por demais intenso quando o sol bem alto no começo da tarde mostrava-se mais forte imagina o calor lá da palestina gente não é fácil lá é quente demais Lucas diz aqui assim que por falta de umidade Lucas capítulo 8 versículo 6 porque era um lugar seco e aí com a terra não tendo profundidade fica muito mais seco ainda a terra fica sequíssima a pequena umidade que havia na hora fresca da manhã não durava muito com o calor da tarde secava e aí não tem semente que sobreviva a ideia é que antes de chegarem as horas frescas da noite as plantinhas dos lugares pedagógicos já haviam morrido elas começam a brotar e o calor mata as condições e felices dessas plantinhas para sua sobrevivência desenvolvimento realmente não eram compatíveis com a vida vegetal gente é isso que Jesus está falando ele está falando do cotidiano do palestino do israelita ele está falando disso as pessoas sabiam muito bem sabiam daquilo que Jesus estava falando porque elas viviam isso no seu dia a dia e aí ele bota assim outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram se focaram gente aqui nesse dia de hoje eu não estou analisando a parábola o sentido dela eu estou aqui analisando os trechos porque que Jesus usou na frente quando Jesus fizer a explicação a gente vai comentar e aí a gente vai entender a parábola em si eu só estou ampliando aqui o nosso entendimento fazendo uma prévia para que a gente entenda porque Jesus falou as coisas literalmente caiu sobre espinhos isto é um lugar que não fora limpo pelos agricultores que não fora preparado para a semeadura outros pensam que aqui o Senhor faz alusão a terra preparada mas que já continha raízes de espinheiros pode ser que essa ideia seja correta porque a ilustração é da terra que não fora preparada com bastante cuidado terra que pode produzir cereal por breve período mas que não pode sustentar o cereal por muito tempo que se enquadra em nossas vidas se a gente não tiver preparado com cuidado em nossas próprias vidas a gente vai se deparar com situações assim no caso da terra rochosa o crescimento da planta era rápido mas sua morte também era rápida aqui porém o crescimento é normal porque a terra é terra normal embora acompanhando de elementos não favoráveis são os espinhos são os espinhos são as dificuldades do dia a dia e os espinhos sendo mais vigorosos necessitando de menor quantidade de água não eram afetados pelo calor do sol e assim se envolviam muito mais depressa do que as plantinhas e por fim cobriam a terra naturalmente sufocando o cereal assim pois temos aqui uma real uma muito clara ilustração sobre os efeitos das condições que laboram contra a vida que trabalham contra a vida espiritual com os cuidados do mundo as riquezas etc Jesus faz uma comparação com essas coisas que normalmente acabam nos sufocando mas isso a gente vai comentar depois a gente vai estudar essa parte um pouco mais à frente outra caiu em terra boa e deu fruto o grego apresenta uma frase mais definida na boa terra Jerônimo aplicou essas palavras às ordens monásticas mas Jesus falou de qualquer discípulo autêntico a boa terra é a terra profunda ferta sem rochas sem espinhos cem sessenta e trinta por um indicam diferente grau de fertilidade ainda que todos os graus sejam reputados bons então é a mesma coisa da gente mesmo que sejamos bons existem graus de evolução cem por um seria multiplicação rara ainda que não impossível conforme se vê em Gênesis capítulo 26 versículo 12 e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas porque o Senhor o abençoava provavelmente a ideia dessa circunstância multiplicação de cem por um tornara-se símbolo comum entre os judeus de grande fertilidade nota-se que Plínio disse acerca de Bizâncio território dos líbio finícios que aquela terra comumente produzia cem por um as terras férteis muito mais férteis e Jesus está falando da nossa fertilidade do coração mais na frente vamos estudar isso quem tem ouvidos para ouvir ouça as palavras para ouvir acham-se na maior parte das traduções a maioria delas nas versões latinas e as mais antigas o siríaco omite essas palavras desde as diversas vezes que encontramos essas palavras no Novo Testamento as passagens de Marcos capítulo 4 versículo 9 a 23 de Lucas capítulo 8 versículo 8 e 14 versículo 35 contém essas palavras a tradução da Bíblia em português corretamente omite-se aqui com ou sem as palavras o sentido do texto não se altera provavelmente a declaração original incluía essas palavras era um ditado comum porque a gente vê isso em muitas traduções entre os judeus empregados especialmente pelos rabinos como é ilustrado pela literatura judaica era muito usado isso Jesus usou essa expressão por diversas vezes circunstâncias diferentes essa declaração aparece também em Mateus capítulo 11 versículo 15 capítulo 13 versículo 43 em Marcos capítulo 4 versículo 9 versículo 23 Lucas capítulo 8 versículo 8 capítulo 14 versículo 35 em Apocalipse capítulo 3 versículo 6 13 versículo 22 o adagio era usado para chamar a atenção para a importância do ensino apresentado o sentido oculto do ensino e a total compreensão do que fica subentendido no ensino Jesus quis dizer que os seus ensinos deveriam ser ouvidos com atenção e diligência e que por ausência disso muitos não poderem compreendê-lo nos escritos dos judeus a forma usual desse adagio é aquele que ouve que ouça e aquele que compreende que compreenda então a gente vê que era já um ditado comum do judaísmo por hoje ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa dos caminhos de Jesus dando sequência aos nossos estudos até lá se Deus quiser estamos apresentando nos caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade apresentação Paulo Guedes 3 2 3 da humanidade